Deputado Marcos Rota defende uma revisão nas agências reguladoras da aviação civil. Investimento em segurança pública é destacado em plenário. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Deputado Orlando Cidade se defende da acusação de quebra de decoro parlamentar por críticas feitas às ações da Secretaria de Estado da Produção Rural. E ainda, após denúncia do deputado Sidney Leite, Polícia Federal investiga irregularidades na emissão do registro de nascimento de índio. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira. Hoje, dia 12 de junho de 2013, dia do Santo Casamenteiro, dia de Santo Antônio. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A aviação civil do Amazonas voltou a ser discutida em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas na última semana. Durante a reunião foram apontadas fragilidade dos voos, precariedade dos aeroportos e concorrência desleal. O deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, repercutiu o assunto em plenário. Para o deputado Marcos Rota, do PMDB, a aviação regional do Amazonas tem sido prejudicada pela ação de um monopólio. Rota criticou a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e defendeu uma revisão em nível federal das agências reguladoras. O assunto veio à tona após a realização de uma audiência pública na última semana, que contou com a presença de empresas que operam o serviço no estado, prefeitos municipais, ANAC e Infraero, além dos deputados Marcelo Ramos e Adjuta Afonso. Em plenário, o PMDBista fez uma denúncia contra a ANAC. A empresa TRIP tinha dois voos regulares para o município de Lábrea. Quando uma nova empresa queria ingressar no mercado, pediu autorização da ANAC para fazer o mesmo voo com a mesma aeronave para o município de Lábrea, a ANAC indeferiu o pedido, alegando falta de segurança no aeroporto de Lábrea. A legislação restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança. Para a rota, este tipo de prática tem o objetivo de privilegiar a empresa de aviação TRIP e linhas aéreas. O deputado defende a atuação do parlamento para que se facilite a entrada de novas empresas no estado. A partir do momento em que a agência adota dois pesos e duas medidas para tratar empresas verdadeiramente iguais, tem alguma coisa de errado. E nós, não apenas eu na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, mas nós de uma maneira geral, nós precisamos, deputado Belarmino Albuquerque, nós precisamos verdadeiramente cada vez mais incentivar a quebra desses monopólios, incentivar a concorrência no mercado, porque a concorrência é extremamente salutar em todos os segmentos empresariais. Uma vez por mês será realizada audiência pública junto aos municípios sobre os requisitos de segurança necessários para o pleno funcionamento dos aeródromos. Também será realizada uma audiência na Câmara dos Deputados para tratar do assunto diretamente com as autoridades de Brasília. Presidente da Comissão de Segurança Pública, Cabo Maciel, destaca investimentos feitos pelo governo do estado em segurança pública, mas ressalta que no interior a falta de efetivo deixa a população em situação de insegurança. Concurso público para aprovimento de 2.500 vagas, aprovação da data base e reajuste de salário dos policiais civis e militares são alguns dos benefícios conseguidos pelos militares no Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança Pública, Cabo Maciel, destacou que o governador Omar Aziz é um dos governadores que mais investiu em segurança no estado. O governador Omar, a gente precisa ser justo de que ele foi o governador que criou uma projeção de salário para as polícias do estado, polícia militar, polícia civil e bombeiro militar, de 2012 a 2016. Mas a situação no interior do Amazonas ainda é complicada. Há municípios em que o efetivo da polícia militar é de apenas quatro homens para atender a população de até 18 mil habitantes. Além disso, muitas delegacias não encontram estrutura adequada para atender as demandas da população. Ele investiu muito na segurança pública, só que esse investimento ainda não chegou ao interior do estado. Após a formação desses policiais, é que vai ser redistribuído no interior e esse efetivo vai aparecer. Precisa-se fazer reforma nos batalhões, nas companhias, nas delegacias do interior. A falta hoje é realidade, a falta de efetivo no interior. O deputado Cabo Maciel já apresentou à Casa Legislativa um indicativo de projeto de lei que cria a Lei de Carreira dos Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares no Amazonas. O projeto já teve parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Administração Pública e aguarda encaminhamento da Casa Civil à Assembleia Legislativa. Na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Orlando Cidade, do PTN, se defendeu de acusação de quebra de decoro parlamentar por criticar ações da Secretaria de Estado da produção rural. Em nota, a CEPROR rebateu os questionamentos do deputado e ontem, terça-feira, Orlando Cidade voltou a falar sobre as políticas de desenvolvimento agrícola executadas pela pasta. A Secretaria de Produção Rural do Estado, em nota à Assembleia Legislativa, criticou o posicionamento do deputado Orlando Cidade, do PTN, sobre as políticas públicas desenvolvidas pela pasta e sugeriu quebra de decoro parlamentar. Em plenário, Orlando Cidade se defendeu e reiterou o posicionamento contra a atual gestão da CEPROR. O deputado afirmou que a participação do agronegócio no PIB do Amazonas diminuiu de 6% para 4% em 2013, em comparação ao mesmo período do ano passado. Orlando Cidade lamenta ainda que o Amazonas esteja atrás de Rondônia na produção de peixes e justifica a afirmação por uma suposta inoperância da Secretaria. Sobre a quebra de decoro sugerida em nota pela CEPROR, o parlamentar alegou-se a uma acusação sem justificativas. Contudo, Orlando Cidade afirma acreditar ainda no potencial agrícola do Estado. Nós temos que agir, temos sim que colocar o Amazonas no setor produtivo, principalmente o setor primário, colocar no agronegócio. Nós não podemos mais ser um Estado importador de alimentos. Nós temos a maior bacia de água doce desse planeta, temos as áreas de várzea, temos, enfim. Vamos, governador, mecanizar as áreas que o senhor está propondo no seu programa Amazonas Rural Sustentável. O deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, se solidarizou com Orlando Cidade para o parlamentar a imunidade conferida aos legisladores pela Constituição Federal garante o uso da palavra e a livre manifestação pública. Marcelo Ramos lamentou a atitude do secretário da CEPROR, Eron Bezerra. O deputado Orlando Cidade, o que ele falou é uma constatação do povo do Estado do Amazonas de que a política do Amazonas para o setor primário comandada pelo deputado Eron Bezerra tem sido muito preveitosa para o partido dele, mas desastrosa para os interesses econômicos do povo do Estado do Amazonas. Já o deputado Bela Armino Lins, do PMDB, justificou a queda na produção agrícola por conta dos regimes de cheia dos rios da Amazônia. Nós temos que ser compreensivos de que o sistema de produção passa nos últimos 3, 4 anos um processo que o fenômeno da natureza com as grandes enchentes e as grandes secas tem produzido uma catástrofe, não só na vida dos nossos irmãos ribeirinhos, produtores, como também até na economia, nesse setor do Estado do Amazonas. Na última semana, Orlando Cidade questionou também a legislação ambiental no Amazonas que, segundo o parlamentar, tem causado prejuízo para a produção agrícola no Estado. Para o deputado, as sanções aplicadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas têm causado transtorno para a execução de projetos do programa Amazonas Rural do próprio Executivo Estadual. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos jornais e sites de nossa cidade? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos e também dos sites de Manaus, neste dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Vamos começar aqui com o Diário do Amazonas, ver qual o destaque do jornal Diário do Amazonas desse dia 12 de junho. Obras em paradas darão início a um novo corredor de ônibus. Serviços serão feitos nos abrigos do Antigo Expresso para implantação do eixo leste do sistema BRS. Obras estorçadas em R$ 5,3 milhões. Aqui na página 15, 13 da Editoria de Cidades, tem o destaque da matéria da manchete do jornal Diário do Amazonas de hoje. Prefeitura destina R$ 1,8 milhões para a construção do eixo leste do sistema Bus Rapid Service, o BRS. Então, essa implantação já foi anunciada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, foi publicada ontem no Diário Oficial do Município e aí vai começar a reforma desses 16 pontos de ônibus da antiga parada do sistema Expresso e aí deve ser usado R$ 1,8 milhão, que deve ser dividido entre construção de 30 quilômetros de corredores exclusivos para o sistema e a revitalização dos 16 pontos de ônibus do antigo Expresso. Esse foi o valor publicado ontem no Diário Oficial do Município e a previsão é que as obras já comecem agora, nesse mês de junho e também retome para julho e agosto a recuperação dessas paradas e também a instalação dos 30 quilômetros de corredores exclusivos para o BRS. Agora, vamos aqui com a crítica, saber qual o destaque de a crítica deste dia 12 de junho. Destaca, Manaus fuma 400 quilos de maconha por mês. Informação tem como base a apreensão feitas pela Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão de Entorpecentes. A polícia estima que uma média de 100 quilos da droga são distribuídos semanalmente na cidade. Outro destaque do jornal A Crítica de hoje diz respeito ao Dia Mundial do Combate do Trabalho Infantil que diz aqui no caderno de cidades, a capa de cidades, da editoria de cidades na contramão da erradicação. Com 50 mil crianças e adolescentes trabalhando, casos crescem no Amazonas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Amazonas tem 50 mil crianças e adolescentes trabalhando aí de forma irregular, sendo 25 mil na capital e 25 mil no interior. Parintins é a cidade do interior aí que registra o maior número dessas crianças, desses adolescentes trabalhando. Então hoje, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, a gente traz essa informação, nada agradável aqui para o Amazonas, em que diz que enquanto os outros estados do Brasil regridem ainda nesse número, o Amazonas infelizmente aumenta. Agora vamos ver aqui o que é destaque nos sites? Vamos ver o portal da Assembleia, vai qual o destaque aqui? www.alean.gov.br Traz a principal manchete, a principal matéria do site hoje é Josué Neto aguarda a manifestação do TJ e anuncia explicações de Ricardo Nicolau para esta quarta-feira. Então é a primeira matéria aqui, destaque no site, o presidente anunciou ontem durante entrevista com a imprensa que hoje o deputado Ricardo Nicolau vai dar aí explicações sobre a acusação que é feita de superfaturamento na construção do edifício garagem. Josué Neto também disse que vai aguardar um posicionamento oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas para tomar uma decisão aí se afasta ou não os servidores envolvidos no caso, e ele deixou bem claro também que essa não vai ser uma decisão dele, mas sim uma decisão na mesa diretora, juntamente com todos os outros deputados. Amanda, essas são as informações, se você quiser ficar mais por dentro do que acontece no Parlamento Estadual, acesse www.alean.gov.br. Bom dia para você e eu volto amanhã com outras informações, Amanda. Muito obrigada, Adriana, por todas essas suas notícias. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Capiranga, a previsão é de céu nublado com bancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 34. A previsão para Eirunepé é de céu nublado com bancada de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir, estudantes conhecem o funcionamento da Casa Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Polícia Federal está investigando no Amazonas irregularidades na emissão do Registro Administrativo de Nascimento de Índio, o RANI. O problema foi denunciado pelo deputado Sidney Leite, que afirma que a desorganização da FUNAI tem contribuído para fraudes na confecção do documento. O RANI é o documento administrativo da Fundação Nacional do Índio. Ele serve para atestar a origem indígena de um cidadão, o que garante alguns direitos, como cotas em universidades e a inclusão em programas sociais. O problema é que o documento está sendo emitido para pessoas que não possuem origem indígena comprovada. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que está apurando a irregularidade. Segundo o parlamentar, a FUNAI, além de não conseguir prestar assistência aos índios, também não consegue ter controle sobre questões de gestão no próprio órgão. Ocorre que a FUNAI está desmantelada. E nisso aparecem alguns aproveitadores, como fica identificado, denunciado na Folha de São Paulo, a Veja Atrás, essa semana, de uma pessoa que se passava por indígena, inclusive dava cocar para a presidenta da república, para o ex-presidente da república, ou seja, uma pessoa que se botava como liderança indígena e gozava aí de alguns benefícios. E o que é lamentável? O que é lamentável é que tem pessoas que se utilizam desse instrumento para atirar a RANI, que é o Registro Administrativo de Identificação Indígena. E isso é fruto de quê? Da desestruturação da FUNAI. Quando você chega em alguns locais que você sequer tem estrutura para fazer registros básicos, como livros, como documentos necessários. Então é preciso que a FUNAI tenha uma atuação diferenciada no estado do Amazonas. Um dos investigados pela Polícia Federal é o amazonense Paulo José Ribeiro da Silva, que se declara líder da etnia Apurinã. Segundo a Polícia Federal, Paulo Apurinã fraudou o RANI em 2007. O aumento do número de RANIs emitidos chamou a atenção da Polícia Federal. De 2000 a 2007, foram emitidos uma média de 159 registros por ano. Já no período de 2008 a 2011, a média passou a ser de 1.143 documentos anuais, o que representa um aumento de 619%. Na manhã de ontem, terça-feira, estudantes do terceiro ano do ensino médio da Escola da Rede Pública tiveram a oportunidade de conhecer como funciona a Casa Legislativa através do programa Parlamento Jovem. Representantes da Assembleia Legislativa de Roraima também vieram conhecer o programa para implantá-lo naquele estado. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a trajetória do deputado estadual Chico Preto, que na ocasião falou sobre a importância de conhecer o funcionamento da Casa Legislativa e exercício da cidadania, através do cumprimento das leis. Vale da iniciativa da Assembleia não só ter criado o Parlamento Jovem, como ano após ano estar aperfeiçoando essa ferramenta, a fim de que os nossos alunos, que seja da rede pública estadual ou da rede privada, aqui na cidade de Manaus, conheçam o papel da Assembleia, conheçam a tramitação dos projetos aqui, para que as pessoas tenham uma clara noção, por exemplo, de como é que nasce uma lei, por que a lei nasce, com a importância da regra, da lei no nosso dia a dia. Essa oportunidade a Escola do Legislativo desvenda, ela descortina os olhos dos nossos alunos. Jean Carlos, de 17 anos, que está no terceiro ano do ensino médio na Escola Liberalina UEL, no bairro Santo Antônio, zona oeste da capital, ficou satisfeito em participar do projeto e compartilhar o conhecimento adquirido com os amigos. E esse projeto está sendo super importante para mim, especialmente, já que eu gosto dessa área de direito, de conhecer o que um deputado estadual faz, qual é o trabalho dele, quais são os projetos de lei que ele está pondo em papel para futuramente estar atuando no Estado. E está sendo um projeto para mim demais, que eu estou gostando muito. O programa Parlamento Jovem tem ganhado visibilidade não só no Amazonas, mas também fora dele. A coordenadora pedagógica da Escola de Roraima veio a Manaus conhecer o funcionamento do programa para implantá-lo em seu Estado. A Escola do Legislativo do Amazonas recebeu a visita da nossa presidente, da deputada Angela Agba Portela Estadual, tiveram uma conversa e a presidente da Escola do Legislativo de Roraima sempre sentiu essa necessidade. A equipe pedagógica veio passar por essa semana, por essa capacitação, junto com os alunos, acompanhar de perto um projeto tão brilhante que a Assembleia do Amazonas defende. E a gente sabe que é um sucesso. Quando a gente vai para as reuniões das escolas do Legislativo, o Amazonas se destaca. O Parlamento Jovem funciona na Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2005. Nesta quarta-feira, às 10 horas, os jovens parlamentares tomarão posse na Casa Legislativa. E o deputado Tony Medeiros também anunciou que vai visitar comunidades no interior do Estado para orientar moradores nos procedimentos para a criação de novos municípios. Pelo menos 10 novas localidades buscam a emancipação. São 10 comunidades de 10 cidades do interior do Amazonas que vão receber a Comissão de Assuntos Municipais já a partir da primeira quinzena de julho. O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, deputado pelo PSL, Tony Medeiros, na tribuna da Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, líderes de várias comunidades têm procurado informações sobre a emancipação de municípios. Qualquer localidade, qualquer uma pode buscar a emancipação. Quem vai dizer se é possível ou se não é possível são as regras dessa lei complementar. As comunidades visitadas são Ariaú, Janauacá, Badajois, Bom Jesus, Asuanópolis, Messexana do Norte, Belém dos Solimões, Canumã, Tuiué e Iuarete. De acordo com Tony, estas comunidades estão insatisfeitas com os investimentos por parte das prefeituras. O que as localidades buscam nesse momento, através da emancipação? A sua oportunidade de desenvolvimento. E é por isso que a comissão vai visitar todas aquelas localidades que solicitarem a presença da comissão. O projeto complementar 416, aprovado na Câmara Federal na semana passada, devolve às Assembleias Estaduais o poder legal de criação de municípios, Por ter recebido alterações no texto original, o projeto ainda precisa ser votado pelo Senado. A Assembleia Legislativa cedia o primeiro encontro regional de catadores de materiais recicláveis. Além de abordar a implementação da política nacional dos resíduos sólidos, o evento também visa dar mais visibilidade a esse profissional que trabalha em favor da natureza. Um estudo realizado pelo Instituto Acatu mostrou que o Brasil aumentou o volume de lixo produzido nos últimos seis anos. O aumento foi de 60 mil toneladas diariamente. O número subiu de 213 para 273 mil toneladas de lixo, o que representa um crescimento de mais de 2%. O acúmulo de lixo revela uma necessidade no país que é a de ampliar o aproveitamento de materiais recicláveis, que muitas vezes são descartados no meio ambiente. A reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano. Ainda assim, o Brasil perde ainda 8 bilhões de reais por deixar de reciclar materiais que vão parar direto nos aterros sanitários. Por isso, os catadores de materiais recicláveis têm um papel muito importante não só para a economia, mas principalmente para o meio ambiente. Com o objetivo de aproximar e permitir a troca de experiências entre catadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, a Assembleia Legislativa do Amazonas está sediando o primeiro encontro dos catadores de material reciclável. A representante do Comitê Regional, pertencente ao Movimento Nacional dos Catadores, Irineide Lima, disse que a partir do encontro será elaborado um documento direcionado aos gestores municipais, estaduais e federal. Ficou bem claro aqui para todos que a nossa situação, nossa realidade é bem parecida, dependente do seu local, cada catador que saiu, cada caravana que saiu. Então, o nosso objetivo é que realmente saia esse documento construído pelos catadores da Amazônia Legal, para que a gente possa, enfim, levar ao conhecimento do governo federal, dos gestores municipais e estaduais que estão aqui, para que eles possam ver que existe catador organizado, que a gente está aqui para contribuir. Uma das situações comuns enfrentadas pelos catadores é a falta do reconhecimento da profissão por parte do poder público e até mesmo da sociedade, como é o caso no estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso a gente tem muita dificuldade ainda do reconhecimento do serviço do catador, né? A gente não é incluído ainda dentro de uma cadeia social. É bem precário, o poder público ainda não reconhece o catador como um profissional que trabalha para o meio ambiente, que trabalha para a sociedade. No Maranhão, houve melhoras quanto ao reconhecimento, mas ainda existem outras dificuldades, conforme explica Dona Maria, presidente de uma cooperativa de catadores em São Luís. Depois que foi criado o Fórum de Cidadania, avançamos um pouquinho. Já tem acesso lá, só que a cooperativa que eu dirijo, lá tem 10 anos, mas tem outras surgindo lá, lá como Imperatriz também tem, como Embalso, Lago da Pedra, Buritipupu, tem muitas lá. Então nós estamos lutando muito. E o gestor da CEMOSP nos prometeu fazer 13 galpões, porque o que atrapalha a gente? O que nós não temos? É a logística e o galpão. Mas além de debates, o evento também reservou espaço para apresentações culturais de catadores artistas e ainda a realização de uma feira de artesanato, público material reciclável. O evento terá continuidade durante toda a quarta-feira, dia 12 de junho, na sede da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou em maio o projeto de lei que obriga as maternidades do Estado a realizarem um teste do coraçãozinho. Criado pelo deputado estadual Marcelo Ramos, do PSB, a matéria virou realidade ontem, terça-feira. O governo do Estado deu início à realização do exame em todos os recém-nascidos nas maternidades do Executivo. O sensor nos dedos da mão direita e no pezinho do pequeno Nicolas constatou boa qualidade de concentração de oxigênio no sangue. O menino não possui problemas no coração e já pode ir com a mãe, Daniele Martins, para casa. Assim como Nicolas, todos os recém-nascidos nas maternidades da capital vão passar por esse exame chamado de teste do coraçãozinho, um procedimento que deve ser feito antes do bebê sair da maternidade. O teste serve para diagnosticar cardiopatia congênita em crianças recém-nascidas. O teste não consegue diagnosticar as doenças leves, são as doenças graves, que são essas que podem trazer problema depois da alta do bebê e que não manifestam sintomas até 48 horas. A realização do exame é obrigatória e está prevista em lei. De autoria do deputado Marcelo Ramos, o projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado em maio deste ano. Todas as maternidades do Estado do Amazonas já estão equipadas para fazer o teste e o governo do Estado estabeleceu hoje como marco inicial para a realização do teste em todas as crianças que nascerão no Amazonas a partir de hoje. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que a cada mil recém-nascidos vivos no Brasil, até dois apresentam doenças cardíacas que podem ser diagnosticadas através do exame. Hoje, todas as maternidades públicas e privadas do Estado devem fazer o teste. O secretário estadual de Saúde, Wilson Alecrim, afirmou que o procedimento deve ser ampliado para todo o Estado até o final deste ano. Nós vamos implantar em todos os municípios, porque só tem maternidade em Manaus. Fora de Manaus, funciona como maternidade os nossos hospitais. Então, o mesmo programa que nós temos aqui, nós vamos fazer no interior, logo depois de consolidar a implantação aqui na capital, nós vamos fazendo por regional dos municípios. O certo é que aí, até o final do ano, todos estarão realizando o teste do coraçãozinho. O vice-governador José Melo comentou que os investimentos na área de saúde fazem parte das ações prioritárias da gestão de Omar Aziz para a população amazonense. São maneiras que o nosso governo procura, no mundo todo, para que a gente possa dar à população do Amazonas uma vida mais saudável e uma vida mais longa. Presente na solenidade de lançamento do teste do coraçãozinho, a primeira-dama Nege Meaziz comentou sobre a importância das maternidades oferecerem esse apoio para as crianças. Feliz que isso é um projeto de lei do deputado Marcelo Ramos. Com certeza, nós vamos estar fazendo em todas as nossas maternidades. Nós já fazemos isso desde 2011, na Braga. Com certeza, as outras vão estar entrando e fazendo já. Já fazemos há algum tempo. A doutora Lecrim já está a parte disso. E a gente fica feliz que isso venha acrescentar cada vez mais para a saúde do nosso estado do Amazonas. Vamos para a agenda parlamentar. Hoje, às 10 horas, no Plenário Rui Araújo, acontece a instalação do Parlamento Jovem. E a partir das 8 horas, no hall de entrada da Assembleia Legislativa, acontece a quinta semana de qualidade de vida, com o tema Prevenção e Orientação. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bom-dia, arroba-alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o site www.youtube.com Canal A Leão. Continue com a nossa programação. Um ótimo dia dos namorados para você. E até amanhã, no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri